Amigos do Mar, apoio cultural, praticagem de São Paulo, segurança, proteção ambiental e tecnologia a serviço do Brasil. Praticagem do Brasil no rumo certo. Apoio institucional Marinha do Brasil e Instituto Oceanográfico da USP. O senhor esteve à frente da Capitania dos Portos do Rio Paraná e hoje o senhor está à frente da Capitania dos Portos de São Paulo. Como o senhor falaria das diferenças, uma fluvial e outra mar, porto? Olá Nível, obrigado pela oportunidade. Desculpem a todos que acompanham os Amigos do Mar. A Capitania do Rio Paraná, que fica na cidade de Fora do Iguaçu, tem uma característica toda peculiar. Primeiro, ela tem uma vocação fluvial e ela está em um posicionamento estratégico de atriz fronteira, que é a fronteira entre a Argentina, o Brasil e o Paraguai. São outras realidades, as demandas são outras, como disse, mais voltada para a navegação fluvial, transporte de pessoas e cargas, além da questão da fiscalização na fronteira. Já a Capitania de Portos de São Paulo, esse dinamismo, essa grandiosidade, por estar contendo o maior porto da América Latina. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto